Ele não paga a dívida, aumenta o gasto e daqui a pouco como é que isso vai ser resolvido? Nós vamos ter um problema fiscal do tamanho do mundo. A mesma coisa é a Equatorial. Ele vivia criticando a CEL, criticando a Enion, que foi licitada pelo próprio governo federal à época, que tinha sido federalizada, vivia me criticando, entrou com ação contra. Bom, ele pegou a única companhia viável do Estado, que eu criei, que era a J&T, criei do zero, sem nenhum gasto, sem nenhuma dívida, com 100 impostos funcionários, e vendeu só a transmissão por 2 bilhões de reais. Se ele falava tanto da CEL, por que ele não pegou esses 2 bilhões de reais e recomprou a CEL? Então, ao contrário, ele foi atrás da Equatorial, que está entre as piores no ranking das distribuidoras do Brasil, e qual foi a única novidade? Ele colocou a filha dele para ser advogada, para estar na área jurídica, o escritório da filha, para estar representando, defendendo a Equatorial na área jurídica. Então, é uma incoerência, é uma falta de respeito e inteligência das pessoas que não tem limite. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti